Nesse momento, passando aqui a escola Eva Silva Magalhães Educandário Eva Silva Magalhães Destacando ali a literatura infantil Literatura infantil como ferramenta para o processo de inclusão Olha só Ali a gente tem um pouco de Monteiro Lomato Com as suas emilhazinhas ali, olha só O pítio do picapá amarelo, sendo relembrado aqui também pelo pessoal Ali o foco já é a valorização do meio ambiente, a natureza A escola Eva Silva Magalhães As crianças destacando a natureza, a preservação da natureza Estacando as aves, a importância aqui é a inclusão, falando sobre a inclusão social, inclusão educacional Que envolve o respeito a outros direitos da pessoa Direito ao trabalho Quando as famílias e as escolas educam, quem ganha são os alunos Interessante aqui Interessante aqui Irmãos que acordem no coração Irmãos que acordem no coração